Deus está aqui, Deus está aí, mais um H11 começando, H11 é a nossa vitamina de fé. Você é bem-vinda, bem-vindo às experiências maravilhosas que temos aqui no H11. H11. Série O Intercessor Meu coração está muito alegre por poder estar compartilhando com você esta série, a série O Intercessor. As experiências, a história de Rhys Howells. Eu agradeço mais uma vez à editora Betânia por nos autorizar a narrarmos aqui esta incrível história e desta forma termos no H11 a série O Intercessor. Entre no site da editora Betânia, clique aqui no site, está na descrição. Você vai conhecer lançamentos, vai relembrar e poder adquirir grandes clássicos da editora Betânia. Na Convenção de Landring, em agosto de 1909, Rhys Howells encontrou-se novamente com seu amigo, o Sr. John Gusset, para quem enviar uma carta explicando-o acerca do cartão de Ano Novo que o Espírito Santo o impedira de mandar. Lembram? Ouvindo falar em uma das reuniões sobre a oração e a intercessão, o Sr. Gusset foi tão abençoado que falou a seu amigo, o Lord Redstock, sobre o assunto. O resultado foi que ele pediu ao Sr. Rhys Howells que falasse em uma reunião especial de crentes. Ele lhes disse que sua própria experiência era uma prova da diferença entre um guerreiro da oração e um intercessor. Um guerreiro da oração pode orar para que algo seja feito, muito embora não esteja disposto a permitir que a resposta venha por seu intermédio, assim como não está obrigado a continuar em oração até que ela seja respondida. No entanto, um intercessor é responsável por atingir seu objetivo e nunca ficará livre até que o objetivo tenha sido alcançado. Ele fará o que for preciso para que a oração seja respondida por seu intermédio. Contudo, depois que a posição de intercessão for conquistada, provada e comprovada, o intercessor pode reivindicar todas as bênçãos nesse patamar, sempre que for da vontade de Deus, sempre que a vontade de Deus se tornar realidade. É como no caso do matemático Euclides, salientou o Sr. Rhys Howells, até o ponto em que uma pessoa aprendeu as proposições, ela pode fazer comentários sobre elas, mas nem um passo além. Desse modo, nunca é preciso percorrer duas vezes o mesmo terreno, a menos que a pessoa não tenha certeza de suas conquistas. Durante sua apresentação, o Sr. Rhys Howells também abordou a cura divina e contou sobre as considerações do Senhor com relação à mulher tuberculosa. Como o primeiro caso, o ganho teve de ir para o altar, porque as primícias pertencem a Deus. E, embora o Espírito Santo testemunhasse que ganharia aquela batalha, ele teve de aceitar o fato como um fracasso seu. Contudo, por intermédio desse episódio, o Senhor sentenciou a carne e a morte para que em todos os casos de cura futuros o ego não recebesse nenhuma glória. Ao dizer isso, ele não fazia a menor ideia de que Lord Redstock fora guiado na mesma maneira. O fato foi posteriormente registrado em sua biografia. Ele aceitou a verdade da cura divina mediante Tiago 5, verso 15, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E suplicou que ele mesmo agisse de acordo com essa verdade. Na realidade, ele acreditava que a negligência dessa ordem por parte da igreja era causa de muito sofrimento. Depois que o Lord Redstock assumiu essa posição, a sua filha mais velha ficou gravemente enferma. Ele conhecia muitos médicos entre seus amigos religiosos, mas sentia-se levado a recusar a ajuda deles. Entretanto, a despeito de sua fé na palavra de Deus, o céu silenciou-se. E a sua filha morreu. Junto a seu leito de morte, ele pôde dizer, Mesmo que o Senhor me mate, eu ainda confiarei nele. Essa foi uma tremenda prova, sua fé, que lhe causou grande agonia pessoal. Contudo, mediante a aflição, ele veio a ser mais do que vitorioso e mais tarde foi usado em centenas de casos de cura divina. No entanto, ele nunca entenderam por que sua filha morrera. Até que ouviu o Sr. Rhys Howells. O Lord compreendeu de imediato a palavra acerca das primícias irem para o altar. Mas isso fez ficar admirado de como o Senhor pudera revelar essas leis àquele jovem servo chamado Rhys Howells. O Lord ficou tão impressionado com esse fato que disse a Rhys que Deus lhe dera uma luz que deveria ser transmitida à igreja de Cristo. E como um preparo na universidade lhe seria de muita ajuda, ele gostaria que Rhys fosse para a faculdade às suas expensas, ou seja, ele pagaria todas as despesas para Rhys. Lord Redstock também o levou para ver muitos de seus amigos e lhe pediu que repetisse esse mesmo ponto à sua descoberta para eles. Entretanto, como disse o Sr. Rhys Howells, em relação ao direito de Deus sobre as primícias, só uma pessoa próxima de Deus pode entender isto? O Sr. Gasset ficou tão contente com o resultado da visita que disse a Rhys que gostaria que ele se encontrasse com muitos de seus amigos em Londres, incluindo o Sir Robert Anderson, o diretor-geral dos Correios. Assim o convidou para vir como seu hóspede. Esse fato foi a abertura de uma nova porta para o jovem mineiro Rhys se encontrar com pessoas de categoria. Como ele disse, nada poderia agradar mais ao homem natural do que isso. E meu primeiro pensamento foi você não sabe onde tudo isso vai terminar. Novas oportunidades surgiram de muitas direções, mas essa me agradou mais do que qualquer outra. Tinha uma certa satisfação bem secreta de torná-la conhecida aos meus amigos. Quando voltei para casa e lhes contei tudo o que tinha acontecido, eles também ficaram muito contentes e até mesmo pensaram que seria o término dessa vida estranha, como o alimento, o alimento insonso e outras peculiaridades. Exteriormente, era uma grande honra ser solicitado a falar sobre a oração e a intercessão a homens como Lord Radstock e ao Sir Robert Anderson, mas não fazia ideia da grande lição que o Senhor tinha para me ensinar por intermédio desses encontros. haveria uma grande lição também para ser aprendida aqui. Ah, você pode perceber, né? Que há um preço a ser pago. E muitas pessoas que querem experimentar grandes acontecimentos, grandes milagres, extraordinárias bênçãos, mas se esquecem que há um preço a pagar. Que Deus nos ajude, né? Essas descobertas de Riz, não há dúvidas, elas nos elevam espiritualmente. E a minha oração é Senhor, ajude-me a verdadeiramente ser como queres que eu seja. Senhor, ajude-me a vencer cada dia o mal. Ajude-me, Senhor, a olhar para Ti e que este seja verdadeiramente o meu prazer. O olhar para Ti, o Te contemplar, Senhor. Muito obrigado, meu Pai amado, porque estás abençoando tantos que estão morando junto comigo agora, depositando fé em Ti. Deus, eu Te peço em nome de Jesus a cura para aqueles que estão precisando cura. Te peço fortalecimento espiritual para aqueles que estão fracos. Te peço, Senhor, momentos preciosos de comunhão contigo para aqueles que parecem que já perderam tudo isso. Venha renovar, Senhor, a comunhão gloriosa contigo, porque nada melhor do que termos comunhão contigo. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu sei muito bem que você não vai perder o próximo episódio da série O Intercessor. Deus lhe abençoe. Até amanhã. Deus lhe abençoe. Amém. 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 Música Série ou Intercessor